Depois de ver este vídeo, veja o vídeo, faça você mesmo boneco de feltro 50 cm O link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo, aplicativo pagando via Pix e Paypal O link vai estar aqui na descrição do vídeo Se inscreva no canal 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 Então, aí, aqui assim também, aí você enche aqui, né? Enche aqui primeiro, tá? Aí enche, depois você costura o resto, tá?